E então o dia não nasceu. Uma grossa fumaça cobria o céu, escondendo a luz do sol e da lua. Os dias passaram a ter poucas horas de claridade. Não luz, apenas claridade. Fatos bizarros aconteceram como neve no verão da China. O frio se espalhou por toda parte, batendo recordes. As plantações morreram, depois os animais, e veio a fome. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. E eu retornei ao vídeo 536 d.C., o pior ano para se viver na Terra. Porque faltaram informações interessantes. E eu gosto sempre de quanto mais informação checada, melhor. É assim que eu sou. Então, o historiador bizantino, Procópio de Cesareia, acompanhava o general Belisarius. E foi quem descreveu tudo com perfeição. E outros escreveram vagamente poucos detalhes, apesar de ter alguma informação na Biblioteca Real da China. Mas foi Procópio que realmente descreveu tudo. E ao contrário dos outros, como eu disse. Em 536, foi o décimo ano do reinado de Justiniano. Segundo Procópio, houve um escurecimento, uma névoa, que enfraquecia a luz do sol e da lua. Como se fosse um eclipse constante. Trazendo junto, guerra, não posso falar aqui no YouTube. Fome e a peste. Sim, a peste. Aquela mesma provocada por pulgas de ratos. As pessoas já estavam desnutridas, então, foi fatal. Outros historiadores descrevem como nuvens misteriosas de origem desconhecida. Só isso. Esse fenômeno afetou toda a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. Durante 18 meses consecutivos. E foi a verdadeira idade das trevas. Isso gerou a queda do Império Bizantino. Foi o caos total. Todos os dias eram pilhas e pilhas. de corpos nas ruas. O imperador mandava tirar. Porque ele achava que aquilo é que estava causando a peste. No dia seguinte, estava tudo de novo lá do mesmo jeito. E tudo isso gerou mitos e lendas também, assim, dependendo da população. Por exemplo, para os celtas ou os ingleses, para eles era a lenda da morte do rei Arthur que, quando isso acontecesse, o sol sumiria da terra. Para os cristãos, não era o apocalipse. Ficava claro. E tem também para os nórdicos que era Ragnarok. Que é também uma espécie de apocalipse que seria uma espécie de renovação quando todo o povo seria varrido da terra para que fosse criado um novo mundo. baseado nos registros de Procópio de Cesareias, muitos cientistas passaram a pesquisar. Mas teve um que foi mais a fundo. Para a nossa sorte, ou para quem gosta desses assuntos. Que foi o escritor investigativo David Keyes. E ele reuniu todas as informações num livro chamado Catástrofe. Que é Catástrofe. E o primeiro sinal alarmante que ele descobriu foi através da dendrochronologia, que é o método que estuda os troncos das árvores. Os anéis de crescimento. Muita chuva, pouca chuva e assim vai. É um método de datação. E é baseado na contagem desses círculos. Um outro fato foi a quantidade de material vulcânico encontrado em geleiras. Ah, mas na Islândia tem vulcão. Mas não foi só lá. A principal pista histórica veio de um volume do livro dos reis da Indonésia, na Injava. Essa realmente fez toda a diferença. mudança. Porque nesse livro ele descreve um fato algo assustador. Raios, trovões, fogos, explosões, tremores de terra fortíssimos, tudo isso de uma vez. e separou Sumatra, Java de Sumatra. Elas passaram a ser duas ilhas e não somente uma. Tudo isso tem no livro Catástrofe e eu vou deixar fixado no comentário não só o nome do livro do autor, infelizmente não tem em português, só em inglês. E eu vou deixar também a primeira parte do comentário da timeline, também só em inglês. Tem, se você ativar caps lock, tem em inglês, não tem em português. São as fontes, porque sempre tem um fofinho, um Dr. Google que vem de onde você tirou isso? Tá? E tudo indica para uma mega explosão do vulcão Krakatoa, que já teve outra no muitos séculos depois, quando ele se tornou o Anak Krakatau, ou o filho de Krakatoa, que também promete fazer estragos. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Não se esqueça, curte, comente, se você é novo por aqui, se inscreva, se não, veja se a sua inscrição continua, porque às vezes a plataforma tira e seus comentários são sempre muito bem-vindos, mas eu vou deixar as fontes no comentário, tá? Você quer saber de onde eu tirei? Olha lá no comentário, tá bom? Até o próximo! Tchau!